No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos conhecer a história do Márcio que quer confirmar se a filha que ele cria há anos é realmente filha dele. A mãe da menina morreu por causa do envolvimento com drogas, daí ele cuida da criança e ele quer saber, quer ter a certeza de que ele é o pai dessa criança. Vamos conhecer um pouco da história com o Divino Rufino. O DNA, Hora da Verdade de hoje, conta a história de um homem que quer saber se é pai biológico de uma menina de 13 anos. É a história do Márcio. O Márcio foi companheiro da Rosilândia durante alguns anos e eles tiveram essa menina que hoje tem 13 anos. Tanto o Márcio quanto a Rosilândia, que é falecida, morreu tem alguns anos, os dois eram usuários de drogas. O Márcio decidiu sair desse mundo e graças a Deus ele conseguiu, só que a Rosilândia permaneceu. E terceiros, familiares, conhecidos comentavam com o Márcio que a Rosilândia saía com outros homens e ele ficou com essa dúvida na cabeça. Mas criou a menina, hoje ela tem 13 anos, vive com ele, mas ele decidiu que é hora de saber a verdade. Porque a verdade liberta, né Márcio? É verdade. Conta pra gente. Pois é, a verdade liberta e pra mim isso aí é um ponto que fica me machucando, sabe? As pessoas falam, ah, não é sua filha, não é sua filha. Eu tenho ela como minha filha, como assim o senhor falou. Entendeu? Deu de pequeno eu criei ela, eu saio das drogas. Mas tem aquela incógnita, entendeu? De descobrir verdadeiramente se ela é ou não. Independente do que der o resultado, sim ou não, eu já tenho ela como minha filha. Eu quero deixar bem claro pra todos aí que eu amo ela como minha filha, independente ou não do resultado, entendeu? E eu quero dizer pra vocês que é pra calar a boca de muitas pessoas que estão fazendo esses comentários pelos relativos aí. Amém? Só pra deixar claro então, independente do resultado, o senhor vai continuar cuidando, criando, dando amor pra essa menina, porque existe esse vínculo afetivo. Sim, existe esse vínculo afetivo, até porque eu sou pai e fui a mãe também e isso aí não vai mudar nada na minha vida, entendeu? É somente mesmo pra ter aquela convicção, pra tirar aqueles comentários, sabe? Que as pessoas fazem mal, independente ou não do que der ou não, ela é minha filha. Eu creio nisso. Como que foi que você conheceu a Rosilândia? Conta um pouquinho pra gente desse relacionamento que vocês tiveram. Bom, eu era um morador de rua, acabei saindo das ruas, né? Eu era um usuário de bebida alcoólica também, saí da bebida, eu profetizei a Deus, consegui sair, conheci ela através de um amigo. E desse amigo a gente passou a ter relacionamentos. Aí a gente morou junto, entendeu? Um ano de uns 5, 6, 7 anos. E aí naquela época, alguns conhecidos já comentavam, olha, a Rosilândia tá saindo com outros homens, é isso? Isso, eu falava, olha, essa mulher é sua, eu não sei não, cara. Essa mulher aí, sabe aqueles comentáriozinho, assim, chifrinho e tal, tal? Aqueles, sabe? Então assim, pra hoje, pra me tirar essa dúvida, eu estou aqui no programa do Oloar, na hora do DNA. Eu quero deixar bem claro, independente do que for ou não DNA, ela vai ser minha filha. Bom, então agora vai ser feita a coleta do material genético e o resultado do exame de DNA, você confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. Primeiro, boa tarde, Márcio. Parabéns por você ter conseguido vencer essa guerra contra as drogas. Primeiro, parabéns aí por você ter conseguido e servir de exemplo para as pessoas que estão aí tentando, né? Não é fácil, é um tratamento, é uma luta para o resto da vida, mas parabéns que você conseguiu, tá bom? Obrigado. Cara, o Ceciliano do Laboratório Biocromo, tudo bem, cara? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Ô, Márcio, me conta o seguinte, você conviveu com a mãe da criança por quanto tempo? Mais ou menos na faixa dos 7 anos, 8 anos por aí. Isso, morando juntos? Juntos, meio que lá, meio que cá, mas juntos. Agora, em que momento que a coisa chegou, se fosse, não, eu preciso tirar essa dúvida se eu sou ou não pai biológico dessa criança? Porque, igual eu tinha havido falado, né, o pessoal fica falando muito, comentando as coisas, assim, fica meio baixo de escalão, entendeu? Então, assim, eu quero ter a certeza, e uma certeza eu tenho, que eu sou o pai, querendo ou não... Independente do resultado, você vai continuar com essa menina, né? Isso aí, eu vou continuar com ela. Quantos filhos você tem? Eu só tenho ela. Só tem ela de filha? Tenho ela. Mora com você, você cuida dela direitinho? Deu de quando nasceu, eu peguei ela com 2 anos de idade, entendeu? 2 anos de idade, e até hoje ela mora comigo. E, Caio, nesse caso aí, como a mãe é falecida, como é que foi feita a investigação em torno desse caso aí? Então, é o que nós chamamos de cenário du, né? Nós temos um du ou paternidade, a gente tem a participação da filha investigante e do suposto pai. É um caso direto e um caso simples. E aqui está o resultado, né? Agora, ô Márcio, o que mais te incomoda nessa história toda? É o falatório, né, Luar? Dizer que ela não parece contigo nas atitudes, nas ações, não puxou assim você de bom coração, essas coisinhas assim. O sentimento, se você for o pai biológico, vai mudar ou vai melhorar em relação a ela? Melhora um pouco assim, em termos de, como se diz, eu tenho certeza que ela é. Mas o que que, onde que pega a ponta do negócio que algumas pessoas duvidam que você seja o pai? É porque eu não devido ela usar droga na época. Aí ela saía? Saía, não tinha dinheiro. E como é que a pessoa se droga? Ou roubando, ou se prostituindo. Você viveu quanto tempo nas drogas? Eu vivi muitos anos, 15 anos na rua. Em Senador Canedo, em Goiânia. Todo lugar que eu vivia, eu vivia na rua. Mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. De onde você já me viu ou eu te vi? Porque parece que eu te conheço em algum lugar. Já. A minha esposa já trabalhou com o Fred Subeira. Não, mas não é de outro... Talvez é alguma reportagem, alguma coisa que eu tenha feito na rua, alguma coisa assim, né? Mas o Marcio me conta o seguinte. Hoje, a menina tem consciência disso? Alguém chega a falar para essa menina de que você pode não ser o pai biológico dela? Já. Ela já sente isso? Sente. E aí eu falo para ela, independente ou não, ela mesmo fala, pai, eu não vou deixar de comer seu garrozinho e feijão. Entendeu? E aí? De 0 a 10, quanto você acha que você é o pai biológico dessa menina? Eu sou 10. Você não tem dúvida? Não, tem dúvida. Mas ela se parece muito com você ou como é que é? Bom, alguns falam sim, outros não. Porque minha família morreu. Meu pai, minha mãe, irmãos, só ficou eu. Sete da minha família, né, eu pude fazer o velório. Só não fiz o meu mesmo que ainda estou aqui. Então, assim, nesse ponto aí, da família mesmo, só tenho a minha esposa, que é mais próxima do que eu e os demais agregados, que são os colegas que falam, né? Marcio, você está preparado para esse exame falar para você que você não é o pai dessa criança, o pai biológico, né? Pai afetivo já é, né, cara? Você já está mais que comprovado que você, a afetividade que você tem com essa criança. Agora, você está preparado para o exame falar que você não é o pai? Estou. De fato e de verdade eu estou, porque Deus prepara tudo na vida da gente. Como é que vai ser se o exame falar que você não é o pai? Não vai mudar nada. Não vai. Eu não tenho para quem entregar ela. E eu não vou entregar. Se ela é minha filha... Ela é registrada no seu nome? No meu nome. No meu nome eu não vou mudar nada. Eu vou, quer dizer, se eu a amo, eu vou amar mais ainda. Porque se ela não teve parente na época para cuidar dela, como eu cuidei, quem vai cuidar dela? Como é que é para um homem, sua esposa faleceu, como é que é para um homem cuidar sozinho de uma menina? Eu rolava ela nos pães em 4 horas da manhã, eu deixava ela na babá, ia para o serviço, voltava às 6, 7 horas, pegava ela, 4 da manhã, mesma rotina, nunca deu um banho. Tudo que eu pagava para a babá dar o banho aos finais de semana, durante o dia, inclusive eu mudei para perto, aluguei uma kitnet perto da casa da babá, para ficar mais próximo, para não ficar longe. Então até aqui, Deus me sustentou. Do aqui para frente, Ele vai me sustentar. Ai, ai, ai. Pode dar o resultado? Pode. Você está preparado para qualquer resultado? Estou. Qual a idade da menina? 13. 13 anos. Mas a dúvida começou com... Ela tinha que idade? Quando ela começou a matelar essa dúvida? Ah, foi no começo do meu relacionamento, sabe? Assim, eu falava para a mãe dela, porque eu tinha minhas dúvidas também, mas eu nunca peguei. Eu havia falado para ele lá na sala, entendeu? Mas isso aí não vai mudar nada. Olá, a gente fica meio apreensivo, né? Mas isso acontece. Você quer um minutinho para você preparar ou está preparado? Não, pode ser agora. Pode ser agora? Pode. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma. O Março, que está com a gente aqui, que já venceu uma guerra contra as drogas, já venceu uma guerra com tanta dificuldade que é cuidar de um bebezinho, porque não é fácil, né? Não vamos romantizar a paternidade, a maternidade, que não é fácil cuidar de uma criança, quanto mais uma criança pequena, que muitas vezes, quando não está falando, a gente tem que quase que adivinhar o que a criança está querendo, ou está passando, ou está sofrendo. Mas você está diante de um resultado científico, que vai dizer o quê? Se prepara, Março, porque o Cairo Ceciliano vai te contar agora o que diz o resultado do exame de DNA. Cairo, com você. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, Márcio Martins, e a filha do investigante, Bianca Martins, é existente. Glória a Deus. Você é o pai. O cara vai te entregar o resultado, ela já é registrada, então agora, olha para aquela câmera 4 ali, Márcio, e se ela não está vendo, alguém vai contar para ela e quem sabe, como o material vai para a internet, quando ela crescer, ela vai ver esse vídeo na internet e vai saber o que você falou hoje para ela. Abra seu coração e fala tudo o que você gostaria de falar em público para a Bianca. Bianca, minha filha, eu quero te dizer que muitas lutas nós passamos juntos. Você foi a minha companheira e está sendo. Eu falei para você que independente ou não, se desse sim ou não, você vai ser minha filha para o resto da minha vida. Eu te amo, minha filha. Papai te ama muito, obrigado por você me esperar quando eu chegar do trabalho pequenininha. Papai, eu nunca esqueço disso, minha filha. Um abraço para você e Deus te abençoe ricamente. Beijo. Parabéns, Márcio. Um abraço para a Bianca. Obrigado. Pai, obrigado mais uma vez. É isso que esse exame vem aumentar ainda mais o amor que você sente por essa criança. Olha a felicidade do Márcio. Que bacana, né? Como é bom hoje em trazer um resultado que é esperado pela pessoa, né? Ou seja, não é fácil, gente, né, Elias? Um homem cuidar de uma criança, sair, trabalhar, deixar... Isso mostra que é um homem de verdade, né? A gente vê tantos homens que têm condições, que têm tudo ali e simplesmente abandonam os filhos. No caso do Márcio, não. Ele encarou as dificuldades, muitas dificuldades, desde o vício até a criação dessa menina hoje com 13 anos e agora tem a certeza de que é o pai biológico da criança. Você também tem uma história que está cheia de dúvidas, de questionamento, quer saber se é o pai, se não é, se é mãe, se é irmão. Quer saber a verdade, né, através de um exame científico? Você pode ligar para a nossa produção. O telefone é esse que aparece aqui no vídeo. 3254-9287. 3254-9287. Você vai falar com a nossa produção. Nós vamos fazer o exame e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. 1. 7406. 9406. 13408.